Salve rapaziada, beleza? Vinas que vos fala, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal e como você já deve ter visto por aí, o senhor da Sony, o presidente lá, o Jim Ryan vai se aposentar e vai deixar ao cargo da Playstation, tá? Para a comemoração de muitos e tristeza de poucos, vou estar falando um pouquinho nesse vídeo aqui do que isso pode talvez impactar você que tem um Playstation, pretende adquirir um Playstation 5, enfim, fica nesse vídeo aqui que vai ser bom se você tem esses sistemas aí e o que pode acabar resultando, implicando nessa saída dele, que não vai ser de imediato, já não vai ser amanhã que ele vai estar saindo, tá? Eu vou estar explicando aqui detalhadamente e se vamos levantar aqueles, aquela bandeira dos rumores, né? Para saber se tem alguma coisa a ver com o que tem acontecido com a Playstation atualmente que é só paulada, meus amigos. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo que é muito importante, se o botãozinho está vermelho aí é sinal que você não se inscreveu ou não é inscrito no canal. Se inscreve aí, ativa o sino de notificações, siga-me também nas redes sociais, vou soltar a vinheta e já continuamos com o vídeo. Só para lembrar vocês da nossa rifa do Playstation 5 apenas R$ 1, você pode estar ganhando esse lindo Playstation 5, zero bala, novo por apenas R$ 1, concorrendo por ele por apenas R$ 1, tá? Então o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, você não pode perder essa. Ó, toda a internet aí comentando esse assunto, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, na quarta-feira, então hoje, quinta-feira, ele está indo ao ar para você aí falando sobre esse assunto. Hoje que também, logo, logo vamos saber sobre essa questão, né? Termina aquele prazo, né? Do grupo lá de hacker que roubou essas informações da Sony, né? Aquele ataque cibernético que eu falei para vocês lá no último vídeo que eu fiz, vou deixar aqui no card para você que está por fora e não assistiu. Hoje, dia 28, termina o prazo lá que eles deram para alguém comprar ou até para a própria Sony tentar comprar e pagar esse resgate, para não obter nenhum tipo de vazamento. Se tem alguma coisa a ver com essas questões aí desses ataques de negação, aí eu já não sei, né? Ainda não sabe por que desse afastamento aí do CEO da Sony, o Jim Ryan, do cargo dele, né? Tem até substituto e, incrivelmente, no dia 1º de abril, né? Que é o dia da mentira, o Hiroki Totoki, né? Que é um japonês, irá assumir o cargo. O cargo de CEO da Sony já teve nomes como o do holandês Herman Hust e o Sean Leiden. Com o Jim Ryan no cargo de presidente, houve algumas mudanças que não são muito habituais da marca PlayStation, né? Como, por exemplo, os jogos indo para PC, né? Eu, particularmente, acho que isso é uma mancada, né? Eu defendo sempre o ecossistema da plataforma. Eu acho que cada plataforma tem o seu ecossistema. O Jim Ryan aqui surgiu com essa ideia de trazer, de levar alguns jogos que são exclusivos do PlayStation, sempre foram, né? exclusivos do PlayStation para o PC. Também teve as implementações dos níveis de assinatura. O que antes eram só a PlayStation Plus, começou a ter PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra, Deluxe e a Premium, como é fora do Brasil. Inclusive, teve aumentos, né? Com o Jim Ryan, o preço foi anunciado aí, um aumento de 40% mais caro, né? Fez um efeito cascata, né? Muitas pessoas aí cancelando, né? Retirando aí a sua assinatura, né? Aquelas pessoas que estavam com assinatura já para vencer ou que talvez com cobranças automáticas em seus respectivos cartões, cancelaram. É óbvio, né? Que não vão querer pagar mais caro pelo serviço. Que não teve nenhuma mudança, assim, tão significativa. O Jim Ryan também participou de algumas declarações polêmicas, dizendo que o Game Pass não era algo benéfico para a indústria de jogos. Enfim, você gostando ou não do Jim Ryan, temos que concordar de que o nome dele vai marcar a história no PlayStation. Positivamente ou negativamente. Vamos lá, o que vai mudar para você que tem um PlayStation ou pretende adquirir um novo PlayStation? Lembrando que se você não gosta muito do Jim Ryan, você vai ter que aturar ele durante seis meses ainda, né? Que é o prazo lá que ele falou que vai deixar o cargo. Seria isso um aviso prévio? Sei lá, né? Tendo em vista que há um japonês que está entrando aí para o cargo, podemos esperar um cara mais rigoroso nesse aspecto de defender o ecossistema. Então, já que alguns jogos do PlayStation estão flopando no PC, isso pode acabar. Esse japonês, ele pode tirar isso, né? Arrancar e tornar de novo o PlayStation um único ecossistema. Também você pode haver algumas mudanças muito grandes nas questões aí de assinatura, né? Talvez o preço possa baixar ou até mesmo aumentar ainda mais. Só que japonês, meu camarada, eu já trabalhei para um. Então, esses caras, eles não gostam muito desse negócio de ficar dando brindezinho, não. Eles basicamente disponibilizam lá um negócio com qualidade bacana para você jogar. Essa é a proposta deles e você tem que pagar por isso, no preço. Eles não são muito de ficar, não, vamos dar uma assinatura e você vai ter uma promoçãozinha, não. Eles não gostam muito disso, não. Mas é aquilo, né? A PlayStation é uma marca reconhecidíssima mundialmente. E milhões e milhões e milhares de fãs. Sempre quando esses camaradas, japonês ou não, fazem uma cagada, o pessoal ganha meio que no grito. Assim foi com algumas situações envolvendo pagar por atualização, encerramento da PSN em alguns consoles. Então, assim, quando há meio que uma revolta do público que usa, esses caras voltam atrás. Então, uma grande mudança vai ter. Porque cada pessoa pensa diferentemente de outra pessoa. Mas só o tempo mesmo vai dizer pra gente se vai ser algo benéfico ou não. Agora eu pergunto pra você, do outro lado da tela. O que você acha o real motivo dessa saída do Jim Ryan, do cargo de CEO da PlayStation? Será que foi por conta desse ataque com possíveis vazamentos? Pode ter algo ali que possa comprometer a carreira do Jim Ryan? Será que foi por conta dessas declarações do Jim Ryan sobre software como serviço? Ou será que pode ter sido, por exemplo, o aumento de preços resultando aí no cancelamento de milhões de assinantes aí da PlayStation Plus? Eu tô só falando algumas coisas aqui, tá? Se você lembra de alguma, comenta aí também. Eu vou chegando lá. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Não custa nada deixar o like pra ajudar o canal, se inscrevendo também e ativando o sino de notificações. Eu vou chegando lá. Um forte abraço e valeu! E aí E aí